One Punch Man, soco 125 disparado e temos finalmente algo que faz o sangue de Saitama ferver mais do que uma luta que o manda diretamente para a lua, montanhas russas. Fora isso temos o desfecho para a luta contra o poderoso Overground Hover e Fubuki, finalmente percebendo que ao lado dela não havia dois idosos normais, mas um dos heróis de classe S e outro com um poder ainda desconhecido. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou aderir o Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês todos, espero que todos estejam muito bem. One Punch Man, soco 125, capítulo curto mas muito interessante, impossível não dar risada com todas as cenas. Definitivamente é um capítulo onde você ri de todas as caras de Fubuki, memes prontos ali da nossa personagem sendo criadas após esse capítulo. Temos uns destaques bem interessantes, principalmente com Bomb, que eu acho que vai ter um desenvolvimento a mais nesse arco, já que na webcomic ele é um pouquinho deixado de lado, não sabemos a extensão do poder de Bomb e ele chega a ser até mesmo subutilizado, se podemos colocar assim, ele não tem tanto destaque. Eu vou colocar umas coisas aqui bem interessantes que podem fazer você ficar mais interessado por esse personagem. Mas antes de eu falar, aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Escritão Mangalático, deixa um like para dar uma fortalecida e agora sim vamos falar de One Punch Man, soco 125. Capítulo esse que começa com Bang e Bomb terminando seu ataque definitivo e combinado diretamente Overground Hover. Enquanto o Fubuki fica lá maravilhada com os dois ansiões, ela fica especialmente impressionada com o poder de Bomb que era desconhecido. Ela pensava que ele era apenas um velho normal e tenta recrutá-lo para o seu grupo. No começo eu pensei que Fubuki estava tentando ser sedutora e sensual com o Bomb, mas depois eu percebi que ela sabe realmente o que os homens querem. Carne e prêmio, exatamente. Essa é definitivamente a oferta mais tentadora a se fazer a Bang e Bomb. Bom, Bomb finalmente ganha um pouco de respeito nas páginas do mangá, espero que ele tenha o seu momento para brilhar e não acabe como foi na webcomic, onde ele não teve qualquer tipo de destaque. Para ser justo, ele nunca realmente quis brilhar na história. Ele apenas veio ajudar o sermão Kongaro, mas Murata já disse que achava que Bomb estava subutilizado e gostaria de mostrar um pouco mais da sua força dentro das páginas do mangá. O palpite é que ele provavelmente, talvez, lute aí com o esperma negro, o imperador mendigo, ou quem sabe com a água natural maligna em cenas inéditas em relação ao webcomic. Possivelmente, sem vitória, claro, deve lutar por um tempo antes de ser derrubado. Talvez ele ainda defenda Bang contra esses monstros, enquanto o Classe S luta contra o seu próximo inimigo. Eu duvido que Bomb derrote qualquer um deles, porque isto afastaria os holofotes dos feitos de Bang como a terceira cadeira da associação dos heróis. Mas se ele defender, além de matar alguns milhares, quem sabe aí dos espermas negras, ainda seria um feito muito legal para o personagem. Não está claro ali na webcomic, mas supostamente o Bang mata diversos clones do esperma, a ponto de o Genus achar que ele erradicou completamente o executivo. Se for Bomb quem fizer isto, seria uma façanha impressionante para ele, e daria aquele power-up que vem tendo em todos os vilões e heróis. Eles vêm recebendo isso na página do mangá, quando comparamos com os poderes da webcomic. Eu acho que esse é o caminho que o Murata deve seguir. O poder real do Bomb é um completo mistério. Ainda acha que o Bang é o irmão superior no quesito de força, mas Bomb não deve ficar em muito atrás. Como o próprio Murata diz, Bomb é subestimado. Ele mesmo diz que estava lá apenas para controlar o Bang em sua luta contra Garou, e impedir que ele matasse o caçador de heróis e seu antigo discípulo. Bomb não quer se envolver em nenhum tipo de associação de heróis. E por isso que ele não é um herói. Mas como ele está lá apenas para ajudar Bang com os seus problemas pessoais diretamente ligados a Garou, ele simplesmente não se importa e escolhe não lutar com tudo. Imagino que o Bomb é tão forte quanto o Bang, se não quem sabe mais forte, já que ele não precisa gastar tempo com coisas de heróis, e pode se concentrar completamente nas suas artes marciais e em treinamentos completamente novos. Eu espero que o Wan e o Murata desenvolvam isso nesse personagem. Vários vilões receberam aumentos de poderes, e sou curioso quanto aos irmãos com força total. Ainda mais pelo estilo de luta do Bomb ser considerado baseado na arte marcial, Nanto, Seiken, da série Hokuto no Ken. Isso mesmo, porque envolve cortar os oponentes em vários pedaços com as próprias mãos. Em detalhes, o estilo de luta do Bomb é baseado no personagem Huei, que utiliza o Gosha Furetsu Ken para destruir um oponente completamente em pedaços, usando apenas a pressão do vento. Fubuki, com sua proposta irrecusável de carne para o seu novo subordinado, acaba sendo interrompida por um Rover que se levanta completamente ileso e bem animado, após o ataque combinado tanto de Bang quanto de Bomb. Frustrado, Bang pede para que o cão se sente e se comporte, e para a sua surpresa de todos ali, o monstro acaba fazendo isso, e eles passam por ele sem mais batalhas. É engraçado quando você pensa que o Rover respondeu ao sentar, porque Saitama acidentalmente o treinou com seu soco carinhoso. Vale o destaque aqui em como o Rover está bem menor do que antes, tanto do capítulo anterior, aparentemente ele fica menor toda vez que recebe dano, e creio que algumas de suas células acabem morrendo quando ele é atacado duramente. Se uma luta com ele continuasse, eu acho que dependeria muito da estamina dos heróis, e quanto eles aguentariam levar a luta até o colapso completo do executivo. Mas Rover é muito maneiro, apesar de a sua arte ser assustadora, você não vê malícia nele, é apenas um doguinho capaz de devastar cidades com o seu latido. Bom, então vamos para Flash Flash e Saitama que estão andando em uma mina, dentro de um carrinho de mineração, tentando chegar ao covil do Rei dos Monstros. Saitama que lutou contra um conquistador de mundos, nem vou colocar os outros monstros aqui, mas um conquistador de mundos, levou um golpe que arremessou a lua, mas nem isso foi capaz de fazer Saitama sentir o seu sangue ferver. Montanhas Russas, por enquanto, são os maiores desafios para o careca de capa. A única vez que o Saitama ficou empolgado dessa forma foi contra os subterrâneos, os verdadeiros terráqueos e o seu poderoso líder, o Underlord. Saitama percebe que os mesmos são incrivelmente fortes e eles aparecem na intenção de dominar completamente a parte que os humanos habitam, porque estavam cansados de ficar na escuridão. E tudo corria perigosamente bem naquela luta em que Saitama fazia, até ele acordar e perceber que a força dos monstros era apenas mais um sonho. Bom, os dois heróis seguem então pela montanha russa de trilhos e eles são liderados por um monstro que eu não sei se vocês chegaram a notar, mas esse monstro aí é o Mike Wazowski de Monstros S.A., igualzinho. E você se pergunta agora, por que diabos os dois homens mais rápidos do mundo estão andando em um carrinho até o seu destino, quando poderiam simplesmente correr até lá? Temos duas possibilidades. Eles capturaram o Mike e esperam que o monstro tenha uma consciência logística melhor do lugar, já que o Flash Flash não quer permitir que o Saitama apenas corre em linha reta e soque tudo o que está na sua frente. E a segunda possibilidade é que isso é o Unpunch Man. Bem-vindos à série mais absurda de todas. Bom, o Mike planeja jogar o carrinho e levá-los à morte em um ponto, mas depois de ver o quão alto era a queda, o monstro decide que tem formas melhores de matar os dois heróis. Murata deve estar voltando de férias e por isso esse capítulo foi extremamente curto. Acredito que Garou deve reaparecer no próximo capítulo, seguindo talvez aí o cronograma da webcomic. Mas pode ser que temos um vislumbre do que está acontecendo com os outros heróis. A Água Natural Maligna vem recebendo até mais destaque do que os outros executivos e pode ser que vamos para lá um pouco ou quem sabe ver aí o Sperma Negro. O Sperma Negro lutando contra o Samurai Atômico eu acho que também seria bem interessante. Mas definitivamente queremos ver Garou e Dark Shine. Bom, não preciso nem falar nada quanto a arte do Murata que é incrível. Vale a pena você ficar admirando os quadros, mesmo sendo curtinho. É sempre uma belezura olhar para ele, principalmente para a Fubuki. Os rostos, a cara que a Fubuki faz ali de espanto em todos aqueles quadros iniciais é fantástico. São memes prontos aí para a galera fazer sticker. E desenho dos túneis ali quando eles estão andando no carrinho é fenomenal. O Unpunch Mem parece que é arrastado em alguns capítulos, mas é por conta da demora, duas semanas para o lançamento e está seguindo a risca tudo que está dentro da webcomic. Não é o Murata que define, é ele e o Wan. E o Wan já chegou a deixar a webcomic praticamente dois anos parado sem lançamento. Eu acho que porque ele foca mais agora justamente no mangá. Ele lança a webcomic por pura diversão. Pode ser até mesmo que o mangá chegue a ultrapassar a webcomic. Pode ser. Vai demorar? Vai demorar. Mas acredito que pode vir a acontecer sim porque ele faz mais por diversão. Não tem qualquer contrato nem nada. Ele lança no blog dele e tudo mais. Como ele trabalha diretamente com o Murata, eu acho que ele foca bastante nesse ponto aqui. Fora todos os outros projetos que os dois possuem. E o Murata, artista profissional do jeito que ele é, o cara chega a refazer um capítulo inteiro só porque não gostou da arte. Quando vai lançar para os volumes finais, ele redesenha tudo. É incrível, galera. Eu acho sensacional. Quanta arte do Murata é incrível. É palpável. Você sente os personagens respirarem. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, desse vídeo, assim como eu gostei. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like. Já me ajuda bastante. Galera, é isso. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.